Viu, Pedro? Perfeito. Boa noite, amigos e amigas do Canal Resistentes. Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. O segundo ano da triste era Bolsonaro, como disse o Joaquim Carvalho. Estamos mais uma vez no Poder Local, um programa idealizado e coordenado por Cláudio de Mário e José Machado. São grandes referências na administração pública e na militância geral, são grandes quadros da esquerda. O Aldo de Mário, entre as coisas, foi prefeito de Rio Claro e José Machado, prefeito de Piracicaba. Hoje nós temos o grande prazer de receber o Pepe Vargas. Todo mundo já deve conhecer, mas tem aqui um currículo muito resumido. O Pepe Vargas é médico, com especialização em homeopatia, foi prefeito de Caxias do Sul. entre 1997 e 2004. Foi deputado federal de 2007 a 2018 e foi ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro das Relações Institucionais e ministro dos Direitos Humanos nos saudosos governos de um... Saudosos, palavra minha, tá? E atualmente é deputado estadual pelo PT. Então, boa noite. Eu queria dar as boas-vindas ao senhor. Tudo bem? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Machado. Boa tarde a todos e todas que nos assistem aqui, que nos acompanham pelas redes sociais. Prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou passar a palavra primeiro aqui ao Cláudio de Mauro, como a gente combinou. Cláudio, a palavra está com você. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno, por nos salvar hoje, porque aí no Rio de Janeiro a coisa está meio feia, né? Caindo a internet, energia elétrica. O Eduardo nem pôde comparecer, né? Mas você nos ajudando. Muito obrigado, viu, Bruno? E parabéns pelo seu empenho sempre. Quero saudar com um abraço muito carinhoso, meu amigo José Machado, ex-prefeito de Piracicaba, ex-deputado federal, ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, uma liderança importante, não só no estado de São Paulo, mas no âmbito nacional, porque eu tenho muito carinho, muito respeito, meu amigo querido. E quero saudar com um abraço ainda mais especial o nosso querido entrevistado desta noite, o Pepe Vargas. Pepe é uma figura extraordinária. Eu tenho muita consideração, muito respeito pelo Pepe Vargas, porque ele, além de ter sido prefeito de Caxias, e no momento em que Caxias tinha uma expressão nacional. O Pepe é expressão nacional e faz com que a sua cidade seja respeitada. Por isso, Pepe, eu não tenho dúvida que a população de Caxias vai levar em conta a tua trajetória, a tua importância fundamental como ex-prefeito, como deputado federal, como ex-ministro em três pastas. Você imagina um ex-ministro que ocupou três pastas porque tinha que resolver problemas, às vezes, em situação de emergência. Então, merece toda a consideração e todo o respeito. E nós sabemos, Pepe, que agora a realidade é outra. Você, como prefeito, vai enfrentar uma realidade complexa, muito complicada, e vai ser o prefeito de Caxias do Sul. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Além de estar em primeiro lugar nas pesquisas, ainda eu tenho a certeza de que os setores que o apoiam vão manter essa luta e vão trazer outros setores para o segundo turno. Você é uma figura que merece toda a nossa consideração e todo o nosso respeito. Eu falo com você e, para você, Pepe, fico muito entusiado, pelo carinho, pelo respeito que nós, que atuamos na vida política partidária, temos com uma figura como você. Então, eu quero saber como é que você está se preparando para enfrentar essa nova realidade, Pepe. É muito importante porque você é a nossa referência. Seu microfone está fechado, Pepe. Então, Cláudio, nós que tivemos a oportunidade de sermos gestores de prefeituras, eu, tu, Machado, no mesmo período, eu tive o enorme prazer de aprender muito com vocês dois, quantas experiências trocamos na Frente Nacional de Prefeitos, os encontros nacionais que fazíamos, um período de 97 a 2004, como disse ali o Bruno. Eu sempre digo o seguinte... Período em que eu e o Machado também éramos prefeitos. Exatamente. Por isso, a nossa amizade desde aquele tempo... Desde aquele tempo e o carinho que a gente tem. Eu tenho um enorme respeito por vocês dois, um carinho grande, e nessa luta sempre que a gente está envolvido. Mas, naquele período que a gente governou, o Brasil quebrou duas vezes, né? Quebrou em 98, quando não conseguia mais honrar seus compromissos externos e teve que pedir um financiamento para o Fundo Monetário Internacional e passou a ser monitorado pela FMI. E, em 2002, quebrou de novo. Quando o Lula chega na presidência da República, em 2013, o Brasil estava em uma situação muito difícil. E os dois primeiros anos do Lula foram difíceis também, em 2003, 2004, a coisa deslancha mesmo. E a partir de 2005. Então, foi um período duro e difícil de governar. Não tinha um programa no governo federal que a gente pudesse buscar algum recurso. Até o financiamento para o setor público foi trancado de final de 97 e em diante. Mesmo que as prefeituras tivessem capacidade de endividamento, não tinha recursos, linhas de crédito, no BNDES, na Caixa Federal. Ficou tudo trancado. E teve um período que eu dizia, brincava com os nossos amigos prefeitos, no período que eu estava como deputado federal, como ministro, os nossos amigos prefeitos iam lá falar com a gente, sempre se queixando de uma coisa ou outra. E eu brincava que eles estavam chorando de barriga cheia. E comparava com o período de vacas magras que nós tínhamos que governar. Bom, só que isso mudou. A partir de 2016, com o golpe, já o governo Temer foi desmontando um conjunto de políticas, e a política econômica foi naquele aprofundamento brutal de uma política liberal. E agora, com Guedes e com Bolsonaro, isso chegou ao paroxismo. Então, agora, de fato, é um período muitíssimo difícil, de baixa arrecadação, voltou àquela situação que não tem mais projetos ou programas que você possa apresentar para o governo federal para captar recursos. A emenda 95 mostrando toda a sua crueldade, com cortes no SUS, cortes na educação, cortes em todas as áreas. Um aumento da pobreza significativo, um aumento do desemprego. Isso exigirá, já está exigindo dos atuais prefeitos, e exigirá dos prefeitos que tomarem posse, agora, dia 1º de janeiro, muita capacidade de saber eleger prioridades. Eu tenho dito o seguinte, aqui no nosso debate, olha, nós temos que ousar, pensar propostas para o futuro, mas nós temos que fazer o debate de que é preciso uma outra política econômica. Com essa política econômica que nós temos aí, não vai ter uma recuperação consistente das receitas públicas, das finanças públicas. Pepe, me permita fazer um interrecto aqui na sua fala. É claro que é fundamental que nós tenhamos a compreensão de que a luta dos prefeitos atuais tem que ser no âmbito nacional também. Você é a liderança para isso, você é uma pessoa que tem prestígio e competência para estabelecer essa luta nacional e liderar essa luta nacional. O Machado tem falado sistematicamente na necessidade que nós temos de ter lideranças fundamentais puxando esse momento. E você é uma pessoa, sim. Perdão, eu só quis interromper, porque eu acho que é fundamental ficar claro para nós do seu papel à frente da Prefeitura de Caxias. Nós vamos acompanhar, com certeza. Desculpe interromper. Não, eu concordo contigo que tem que ter uma articulação nacional, evidentemente. Nunca como antes, essas entidades nacionais de prefeitos serão fundamentais. e tem que buscar no Congresso Nacional saídas, assim como se construíram algumas saídas nesse momento de crise brutal devido à pandemia, como o auxílio emergencial que o governo queria só 200 e virou 600 por uma articulação feita no Congresso, assim como se construiu aquele auxílio emergencial para os estados e para os municípios, que o Paulo Guedes não queria e que o Congresso Nacional votou, assim como se garantiu a lei Aldir Blanc, para a classe artística. Também não queria e foi o Congresso Nacional que votou, enfim. Vai ter que ter uma articulação lá, porque o Congresso Nacional até em alguns casos tem tido até mais sensibilidade com o governo federal e a pressão se estabelecendo ali. Então, nós vamos ter que sim fazer uma grande discussão nacional. Agora, vamos pegar um exemplo, já que eu falei do SUS. Tem um enorme represamento de consultas especializadas de procedimentos de alta e média complexidade, que já existia uma fila de atendimento nessas áreas e, com a pandemia, houve um represamento brutal, porque procedimentos eletivos deixaram de ser realizados. Então, as prefeituras vão ter que enfrentar isso, porque, como o Sistema Único é descentralizado, quem executa aqui na ponta é a prefeitura, e se não tiver recurso federal, não tiver recurso estadual, terá muita dificuldade para colocar em dia isso. E o Bolsonaro discutindo de privatizar a unidade básica de saúde, fazer um decreto para depois voltar atrás. É um algo assim que é inacreditável. Então, essa... A atitude dele é uma atitude monstruosa. Na verdade, é uma tortura que ele faz contra a população brasileira. Ele quer fragilizar agilizar a população através do medo de que ele invente uma outra coisa ainda pior. Por isso que a gente tem que ter respaldo. Eu estou... Pepe, eu estou te interrompendo, mas eu acho que era importante o Machado entrar nessa coisa. Vamos ver o Machado. Eu estou vendo o Machado ali se coçando. Ele precisa falar, porque... Não precisa, Machado? Não quer falar, Machado? Não, não é que eu não quero falar. Então fala, fala. Eu quero falar, mas eu estou ouvindo atentamente o Pepe e ele está, na verdade, discorrendo sobre o desafio que você propôs para ele. Então, assim que ele concluir, eu quero voltar ao tema. Não, então, eu vou dar um outro exemplo dramático. Política habitacional. Acabou a minha casa, a minha vida. A tal da Casa Verde e Amarelo vai atender um número pequeno e só para quem ganha acima de salários mínimos. O grande déficit habitacional não está nessa faixa. O que as prefeituras farão? Nós estamos discutindo aqui. Nós tínhamos antes, porque não tinha antes do Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos aqui um fundo municipal, que a gente chamava Fundo Municipal da Casa Popular, e nós fazíamos lotes urbanizados, dentro daquela ideia de uma urbanização progressiva, um pouco de recurso, mas pelo menos as pessoas conseguiam um lote regularizado, iam fazendo uma casinha mais simples no início, fugindo do aluguel, e depois, com o tempo, o bairro ia se desenvolvendo. Nós vamos ter que ter criatividade para fazer coisas desse tipo. Os programas... Eu acho que as prefeituras vão ter que entrar nos programas de garantia de renda. Nós vamos ter que trabalhar experiências de garantia de renda para a população mais pobre, porque a fome é uma realidade. A fome é uma realidade. Eu diria que... Ter a coragem de dizer vamos ter aqui um município sem fome, mobilizando não só os recursos do poder público, e não só políticas públicas municipais, mas também mobilizando a sociedade para combater essa questão de fome, que é uma realidade já, é uma questão fundamental que os prefeitos e prefeitas vão ter que liderar nas suas comunidades. Bom, e é evidente, vamos ter que discutir políticas de geração de emprego e renda. Nós, no passado, já discutimos muitas políticas de geração de emprego e renda. Vamos ter que ter novamente criatividade para criar novas políticas de geração de emprego e renda. Se no passado a gente criou incubadoras tecnológicas, instituições comunitárias de crédito, associações de garantia de crédito, estimulamos a economia solidária, fizemos até programas de capacitação, agora não tem mais nenhum programa de capacitação profissional também que o governo deve ter que colocar. Então, essas coisas todas vão ter que ser feitas. Mas acho que esse tema, Cláudio, que você levantaste, da necessidade de uma articulação nacional, de se construir uma liderança nacional coletiva dos prefeitos e prefeitas para fazer esse debate, vai ser fundamental, porque sozinhos, nas nossas prefeituras, nós teremos enormes dificuldades. Eu queria concluir dizendo o seguinte, vocês lembram que a gente tinha aquela articulação dos prefeitos e prefeitas das cidades do Mercosul? Mercocidades. Eu me recordo do prefeito de Rosário, na Argentina, quando deu aquela crise brutal na Argentina, em 2001, ele deu um informe que eles, basicamente, naquele período, estavam fazendo manutenção, não faziam obras novas, faziam manutenção, cuidavam das políticas sociais e faziam muita discussão com a população para explicar o que estava acontecendo. Eu acho que nós estamos dramaticamente chegando num momento parecido com esse. Perfeito. Muito bom, Pepe. Eu vou passar a palavra já ao José Machado. Eu só queria dizer que parece, às vezes, a gente lembrando dessas coisas, parece até que a gente vive em outro mundo, de 2016 para cá, como as coisas mudaram. E realmente tem essa coisa de... Parece que a gente tem um governo federal que entrou em guerra direta com os prefeitos e com governadores, deixando os municípios à sorte, principalmente aqui num tempo de pandemia. a gente tem discutido muito aqui, eu acredito até que o Machado vai falar nisso, sobre o teto de gastos. E é por isso que também é uma discussão nacional, porque depende de o Congresso aprovar e tal. Tem essa questão que a gente tem falado muito aqui do teto de gastos, como as prefeituras vão conseguir justamente fazer um governar. Mas eu vou passar a palavra ao José Machado que com certeza vai ter aqui algumas coisas para acrescentar. José Machado. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar o Pepe Vargas, companheiro e amigo de longa data, fazer um registro que para mim está na minha memória. Eu estive em Caxias a convite do Pepe. Eu não me lembro se foi no ano de 2003 ou 2004, acho que foi 2003. O Pepe me convidou para um evento do orçamento participativo. um evento de grande significado com muita gente. Eu lembro que foi num ginásio de esporte. Foi 2003. 2003, né, Pepe? Era o Congresso da Cidade, eu acho que. Era o Congresso da Cidade. Foi um evento, você me convidou, eu fui um convidado especial, você me chamou como um convidado especial. Fiquei muito honrado e muito impressionado com o que eu vi ali. Depois eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do governo participativo, que eu acho que é uma marca do PT, acho que é muito importante você falar sobre isso. Mas eu queria retomar o fio da meada, da questão levantada pelo Cláudio, e que você explorou bem e fez referência ao prefeito de Rosário. E aí, nós aqui temos conversado, Pepe, com vários companheiros e companheiras, não só do PT, mas do nosso campo, o campo democrático, popular, no Brasil inteiro. Dias atrás, conversamos com o Ricardo Coutinho, que está disputando a prefeitura de João Pessoa, conversamos, enfim, com vários postulantes que nunca foram prefeitos, mas pretendem ser, mas você que tem essa experiência de oito anos de governo, certamente, nesta conjuntura, uma pessoa com seu perfil vai ser fundamental. Porque o prefeito vai ter que combinar, porque veja só, que loucura, com o planeta enfrentando desafios planetários, a questão ambiental, por exemplo, que eu queria que você também tangenciasse um pouco sobre a questão ambiental, a questão da transição ecológica, a gente buscando novos paradigmas, a questão da nova agenda urbana, os desafios do clima, que são desafios terríveis, que estão trazendo enormes preocupações sobre a perspectiva humana, da perspectiva global, os ataques à democracia que temos sofrido, enfim, nós temos uma agenda para pensar o futuro. A gente sempre imagina que quando a gente chega ao governo, nós queremos inovar, nós queremos apontar o rumo e construir projetos portadores de futuro. Mas veja que paradoxo, porque ao mesmo tempo que uma pessoa como você, experiente, que viveu a experiência do governo federal, de um governo como o governo Lula, Dilma, que foram governos instigantes, ao mesmo tempo vai ter que assumir a responsabilidade da resistência. Serão governos de resistência também, porque serão governos voltados para proteger os mais pobres. porque o fantasma da fome ronda as nossas periferias, das nossas cidades, da miséria. Aqui em Piracicaba, estes dias, o nosso companheiro Adelino, que é o nosso candidato a prefeito de Piracicaba, ele me contando que ele está assustado com a situação das pessoas nos bairros pobres da cidade, onde a questão da fome não é uma questão retórica, é uma questão concreta, as pessoas estão comendo uma vez por dia, e olhe lá, e olhe lá, e não é uma, duas ou dez famílias, é uma questão que está se espraiando para as franjas mais pobres da nossa população. Isso sem considerar que os setores médios, ou mesmo aqueles setores que, bem ou mal, conseguiram construir uma condição de vida, hoje com desemprego, com a precarização do trabalho, isso também vai trazer desafios enormes para a administração pública. Então, você está colocando aí questões fundamentais, preocupações fundamentais. Eu queria, além disso, agregar a questão do tema da segurança alimentar, a política de segurança alimentar, acho que a questão da renda básica, todos os temas da economia solidária, agora nós vamos ter que escarafunchar tudo isso e buscar soluções por uma questão da habitação, como construir habitação social se você não tem um programa de financiamento vigoroso no país. Então, aquelas alternativas da autoconstrução, dos mutirões, da oferta de cestas básicas, de materiais de construção para os mais pobres, com orçamento, embora Caxias seja uma cidade pujante, uma cidade industrial, um polo industrial importante, até seria importante, Pepe, que você também, ao reagir à minha fala, você falasse um pouco também de Caxias, da sua inserção dentro do sul do país, dentro do estado do Rio Grande do Sul, porque o nosso programa é um programa, o Canal Resistentes tem uma abrangência nacional, provavelmente está sendo acompanhado por companheiras e companheiras do Nordeste, do Centro-Oeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, é muito importante você falar um pouquinho sobre Caxias, o que ela representa do ponto de vista econômico e social. Então, é um pouco isso que eu queria colocar aqui. Então, eu falei da transição ecológica, falei da segurança alimentar, falei da economia solidária, falei da nova agenda urbana, Caxias é uma cidade extremamente urbanizada, com graves problemas urbanos, aí tem a questão do velho desafio nosso, do enfrentamento nosso com a especulação imobiliária, a disputa do território das nossas cidades, como é que você vê isso nessa nova, nesse novo desafio que você está disposto a enfrentar? Então, Machado, são vários temas, mas antes, então, seguindo a tua sugestão, para quem eventualmente não conheça, Caxias do Sul tem 517 mil habitantes, é a segunda cidade em população do estado do Rio do Sul, Porto Alegre é a primeira, obviamente, e depois vem Caxias do Sul que tem 517 mil habitantes. Tem uma economia bastante diversificada, mas a indústria continua sendo a nossa principal atividade, 40% dos empregos da cidade são empregos industriais, já foi maior no passado, o setor de serviços cresceu muito, mas quase metade do PIB da cidade continua sendo um PIB industrial. É um polo de serviços, está situado dentro de uma região metropolitana, que é a região metropolitana do Nordeste do estado do Rio do Sul, essa região metropolitana tem em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100 mil habitantes, metade deles praticamente em Caxias do Sul. E é uma cidade industrial de um polo metal-mecânico, um grande polo metal-mecânico, mas, enfim, tem os ramos industriais também. Mas tem uma característica, por falar, cheia de transição ecológica, tem uma característica. Nós temos um território, os padrões, assim, digamos, da região, um território razoavelmente grande. Nós temos 1.500 e 1.500 quilômetros quadrados de território. Então, nós temos uma área rural, nós temos um cinturão verde significativo. Nós temos distritos rurais que ficam a 53 quilômetros do centro da cidade, por exemplo. Outros que ficam a 30 quilômetros, 40 quilômetros do centro da cidade. E é uma grande produtora de hortifruti-grangeiros. O Caxias do Sul é a cidade que mais produz hortifruti-grangeiros. O estado do Rio do Sul, maçã, ameixa, hortaliças, tomate, moranguinho, enfim, todos esses hortifruti-grangeiros. Então, apesar de ser uma cidade industrial, a gente também dialoga com políticas agrícolas. E nós temos, já fizemos, quando eu fui prefeito, e isso se perdeu com o tempo, a prefeitura depois não deu mais bola para isso. A gente tinha um programa que fazia o apoio à transição agroecológica, o agricultor que quisesse passaram a produzir produtos orgânicos, ele tinha assistência técnica para isso. E nós vamos retomar, obviamente, esses programas. Mas também dá assistência técnica para aquele que produz de forma tradicional, para que ele, pelo menos, tenha uma assistência técnica e tenha maior sustentabilidade na sua propriedade rural. E aqui é tudo minifúndio, não existe latifúndio aqui. O tamanho médio da propriedade rural aqui, é em torno de 12 hectares, para vocês terem ideia. Então, nós não temos latifúndio. Aqui é praticamente 100% agricultura familiar. E um interior muito desenvolvido. O nosso agricultor é um agricultor que dá para dizer que é um agricultor de classe média. Nós tínhamos alguns bolsões de pobreza no meio rural, que até melhoraram um pouco. O governo Lula também, o Luz para Todos, resolveu o que ainda não tinha. Então, essa questão da transição agroecológica é fundamental. O que a gente propõe? Nós temos o programa da merenda escolar, que pode comprar diretamente dos agricultores familiares do município. Programa criado no governo do Lula, que existe até hoje. Tem prefeituras, infelizmente, que não aproveitam. E no que diz respeito ao agricultor que produz organicamente, esta lei permite, inclusive, que você pratique um sobrepreço, de um preço levemente superior ao produto orgânico, porque, de fato, eles têm uma agregação maior de valor, o mercado, e o agricultor orgânico, ele produz, ele vende, objetivamente. Então, nós vamos estimular essa agricultura orgânica também. Nós temos uma feira da agricultura orgânica, que existe desde a época, foi criada lá no nosso governo, ela se mantém até hoje, nós vamos querer fortalecê-la, porque, de fato, nós temos que viver esse processo de transição e quanto mais. E o agricultor que faz essa transição, ele também aumenta a sua renda, porque ele passa a ter um produto de maior valor. E também a agroindustrialização, porque essa questão é fundamental da agroindustrialização, inclusive para garantir a sucessão rural, que é um tema importante na agricultura familiar. Há um envelhecimento da população no campo e nós precisamos garantir que os jovens permaneçam no campo. então o que a gente observa que as propriedades que agregam tecnologia e fazem a agroindustrialização, fazem a verticalização da produção, os jovens ficam, eles se estimulam a ficar. Agora, para isso, tem que levar mais coisa para o interior. Só a eletricidade já não chega. Precisa ampliar a internet no interior. Até porque ele monta só a agroindústria, ele vai ter que emitir uma nota fiscal eletrônica. Então, são coisas que são importantes e tem possibilidades de fazer isso, tem formas da prefeitura fazer isso. Nós estamos colocando, inclusive, isso no nosso programa de governo. Machado, tu viesse no Congresso da Cidade. O nosso Congresso da Cidade, naquele ano, tinha como tema a cidade que queremos. e nós estimulamos muito essas formas de participação popular. Nós começamos com orçamento participativo e evoluímos para um outro modelo que a gente chamava de planejamento participativo. E nós fazíamos, e nós queremos retomar isso, porque, veja, a força desta ideia era tão grande que, quando nós saímos da prefeitura e outras forças políticas chegaram no governo, eles, para ganhar a eleição, tiveram que dizer que manter o orçamento participativo. Porque, se dissesse que ia acabar, ganhava a eleição. E eles, bom, aí vem que essas forças chegaram, o que que eles fizeram? Eles mudaram o nome, passou a ser orçamento comunitário, foram progressivamente esvaziando o processo, e hoje não existe mais nada de participação popular nesse meio. Nós queremos retomar. E tem uma força muito grande. Eu passo nos bairros, as pessoas me dizem, eu nem me lembro mais, essa rua aqui foi no seu governo, foi o governo do PT, foi no orçamento participativo que nós conquistamos essa obra. Tem uma força muito grande no imaginário popular ainda. Então, esses processos de participação social, eu acho que serão importantes, inclusive para as pessoas entenderem as limitações que as prefeituras terão. Eu acho que quem não fizer processo de participação vai ter mais dificuldade de explicar as dificuldades que as administrações municipais terão. Porque esses processos também permitem que uma parcela da população se aproprie e compreenda as limitações do orçamento municipal. Então, tudo isso. Porque discute receita e discute despesa. E aí vai criando uma consciência crítica, vai criando uma opinião pública livre, que não é informada só pela opinião publicada, passa a ser uma opinião pública livre, de fato. Então, essas questões eu acho que são fundamentais. Eu diria, inclusive, para que mais cidadãos e cidadãs compreendam essas dinâmicas que estarão ocorrendo e também se mobilizem naquilo que o Machado chamou de resistência, governo de resistência. Essa resistência tem que ser uma resistência cidadã também, da população compreender que a prefeitura vai ter que aportar recursos para combater a fome, inclusive. não só para fazer um asfalto novo ou coisa do gênero. Então, acho que essas coisas são... Nós estamos falando muito, vamos retomar o orçamento participativo, vai ser um governo democrático, de participação popular. Agora, tem uma temática que nós estamos trabalhando muito, inclusive agora nos últimos dias, que nós vamos ter que dialogar, aquilo que o Machado falou, nós temos que dialogar com o futuro. e o futuro. Então, nós temos que também ter propostas para esse mundo da inovação tecnológica. Nós temos que estimular polos e centros de inovação tecnológica, estimular esses centros de inovação tecnológica para startups que possam se desenvolver, e são tudo micro e pequenas empresas, inclusive. Tem um diálogo muito forte com as micro e pequenas empresas, muito forte. nós estamos propondo aqui que toda nova micro e pequena empresa que vier a se instalar na cidade ou abrir, ela não pague nenhuma taxa e não pague nenhum tributo no seu primeiro ano de funcionamento. Porque nesse momento de crise, o cara é despedido, pega o seu fundo de garantia, não tem outra alternativa, ele pensa em montar um pequeno negócio. E é aquele empreendedor por necessidade, não é empreendedor por oportunidade que estudou um tempão para ver o nicho de mercado ali se estabelecer. e muitos deles, infelizmente, dão com os burros na água, como a gente diz, chega ao fim do ano, eles têm uma alta taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas no primeiro ano. Então, também para isso, só falta o cara ainda não dar certo no negócio dele e ainda ficar pendurado na dívida ativa do município. E, ao mesmo tempo, tu diminui os custos dele, estimula que ele possa se desenvolver e trazer o Sebrae junto para fazer uma assistência técnica empresarial para que esses pequenos negócios dêem certo. Então, são questões que a gente está levantando. Nós temos uma questão local aqui, eu não sei como é que está em outras prefeituras, algumas eu sei que estão bem nesse ponto, a nossa aqui não está, uma prefeitura que não se modernizou tecnologicamente. Em pleno mundo digital, a prefeitura continua sendo analógica, inclusive com as pessoas tendo que ir na prefeitura presencialmente para resolver problemas banais. Então, nós também estamos dizendo, e até porque é uma necessidade, investir na modernização tecnológica para que as pessoas possam ter que, o mínimo possível, ter que se dirigir presencialmente a um órgão público, porque boa parte das coisas você pode resolver na palma da mão com o smartphone. E a prefeitura não fez isso. Eu vejo muitas cidades que não fizeram isso, mas vejo algumas que fizeram. essa é uma questão fundamental. Também é fundamental a gente discutir outros, por exemplo, no transporte. Nós temos que começar a discutir outros modais de transporte. Nós aqui temos, está caindo de maduro para fazer um veículo leve sob trilhos, elétrico, sem utilizar energia que emite carbono para a atmosfera do jeito que vai. a nossa prefeitura não investiu em energia fotovoltaica. Nós encomendamos um estudo com companheiros nossos que trabalham nesse setor. Pegamos assim, se nós fôssemos colocar energia fotovoltaica nas unidades básicas de saúde e nas escolas, quanto que traria de economia, tirando, depois de feito o investimento inicial, obviamente, mas o que que economizaria de energia por ano? Qual é a conclusão do estudo? Economizaria 17 milhões de reais por ano em energia elétrica. Então, são coisas desse tipo que a gente tem que pensar, a transição naquilo que o Machado estava colocando aqui. Temos que pensar modais de transporte que poluem menos. Esse negócio de cidade cicloamigável, tem um debate muito grande agora da cidade cicloamigável. Tem ideias fantásticas que eu vi que baratearam de um jeito para você fazer a separação daquilo que o pessoal está chamando de rua completa. Eu imaginava o seguinte, mas isso vai ficar caro, é difícil fazer ciclo, faixa e coisa e tal. Tem coisas que o pessoal usa e se escone, separa, estaciona o carro para o lado de cá e entra o carro e o passeio público, fica o local da bicicleta, o ciclista ficar mais protegido com custo muito baixo. Estimular as pessoas a usar outros modais de transporte também. Bom, aí vai dizer, mas nessa crise, grana para isso. Por isso que eu estou pensando também em alternativas mais baratas. Essa questão de ciclofaixa dessa forma que está sendo proposta aqui, ela é baratíssima, você gasta praticamente nada. E no caso de um veículo leve sob trilhos, tem que ser a concessão pública. Você faz a licitação, faz a concessão pública, quem vence a concessão implementa a infraestrutura também. Então, outra coisa que eu queria levantar aqui, nós assumimos um desafio aqui. Nós estamos propondo que a prefeitura apoie o desenvolvimento de aplicativos locais para os teleentregadores e para os que fazem transporte por aplicativos. porque, Tchê, esses caras são super explorados. Vamos pegar a área de refeições. O comerciante que faz a refeição se queixa que paga uma taxa alta para o aplicativo. O sujeito que entrega o aplicativo de moto, bicicleta ou carro se queixa que também paga uma taxa alta pelo aplicativo e ganha pouco. E esse dinheiro todo só fica na cidade aquilo que o entregador ganha e o comerciante ganha. e a taxa do aplicativo não fica boa parte nem fica no Brasil, não é para fora. Então, é uma grana que não circula mais na economia local. Então, a nossa ideia é estimular aplicativos locais discutindo com os comerciantes, com os teleentregadores, fazer uma recipe, alguma coisa do gênero, financiar o desenvolvimento do aplicativo local, fazer propaganda para o ativo local, para o aplicativo local, para que esta grana circule na economia local, gerando emprego e renda aqui, não fora daqui. O mesmo vale para os transportadores. Eu acho que também isso abre um diálogo com uma parcela de trabalhadores precarizados que hoje nós não temos muito diálogo com eles. Não sei quem é que foi que falou, acho que foi o Márcio Pochman que outro dia disse que a classe trabalhadora que existia, o mundo do trabalho que existia quando o PT nasceu não existe mais. Uma palavra dura para fazer um choque de se reinventar, digamos assim. Mas é verdade. Tem um mundo de pessoas que trabalham com teleentrega e com aplicativo de transporte. Milhares de pessoas em cada cidade. E nós não temos hoje uma proposta que dialogue com eles. Então, a gente está tentando também inovar nessas coisas e com essas propostas, porque nós precisamos também entrar trazer para perto de nós essas tecnologias que estão revolucionando o mundo do trabalho e ter um diálogo com esse povo para dizer que nós estamos do lado deles. Nós não concordamos com a exploração que eles são submetidos. Nós queremos construir alternativas junto com eles para que eles possam melhorar a renda deles e para que essa renda circule e gere oportunidades localmente. Estou falando demais aqui, e queria ouvir vocês também. Perfeito, perfeito. Eu gosto, pessoalmente, até gosto muito dessa ideia, porque tem essa questão desse trabalho precariado, que chamam de Uber, pessoal motorista, não vou falar que marcas, mas, enfim, esses entregadores. E eles também não têm um sindicato, não têm uma nenhuma. Eles são todos empreendedores, são donos do próprio negócio. o que desclassifica totalmente a luta de classe, de não se considerar uma classe. E esse de montar um aplicativo local, eu acho que pode estimular até isso, uma consciência de classe, de a pessoa saber que o colega ao lado é um colega e não uma concorrência, que é isso que diz o livre mercado. Eu queria passar aqui no chat um minutinho. Boa noite, boa tarde, o Wagner Campanello, que está sempre aqui conosco. Maria Helena Penati, que dá boa noite e está aqui manifestando o apoio à sua candidatura. Marisa Fernandes, Luiz Carlos de Albuquerque, Rejane Gaio, Júlio Menezes, que fala sobre a dívida dos municípios, que muitos dos recursos são dragados pelo sistema financeiro. E a Fatorelli, Marisa, a Fatorelli, inclusive, tem vários vídeos falando nisso, vai ter uma live agora daqui a uns 20 minutos, falando sobre a dívida pública, enquanto o dinheiro é sugado para o sistema financeiro. Juliane Zanotto e Paulo França, André Eterio, está sempre aqui conosco. Enfim, pedi sempre os compartilhamentos. Quem não for inscrito no canal, que se inscreva, por favor. Quem estiver assistindo no Facebook e puderiam no YouTube se inscrever no canal, que seria ótimo. compartilhem o vídeo. A gente tomou a decisão de não monetizar o vídeo, então você pode assistir aqui os vídeos sem nenhum anúncio, mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês para impulsionar o canal. Eu vou passar então a palavra ao Claudio para as suas considerações. Eu estou muito feliz de te ouvir, eu acho que você está realmente muito preparado, você certamente é uma das figuras mais preparadas para administrar qualquer cidade brasileira. Você enxerga a questão no âmbito local, tanto nas cidades pequenas como nas cidades grandes, na região metropolitana, porque você está dentro de uma região metropolitana e tem um papel importante a cumprir aí. Agora, no meu entendimento, PT, embora a gente tenha feito orçamento participativo, planejamento participativo, nós tivemos diversas iniciativas, mas o movimento popular nas nossas cidades não se consolidou como precisaria. Eu não sei o que você está pensando em relação a isso, ao desenvolvimento de cidadania, em construir de tal maneira que os movimentos populares, além de participarem da administração, nas discussões, nas temáticas, mas se consolidem enquanto movimento e que esse desenvolvimento de cidadania dê uma presença política, porque esse pessoal precisa, nós precisamos, e essas pessoas precisam de uma formação política. Então, eu queria saber se você tem uma visão a respeito disso. Como você foi ministro da questão da integração, da questão rural, e como você na sua reunião, na região, tem uma importância enorme nessa produção familiar, que é a produção que efetivamente produz alimento, que resolve o problema de alimento. Esse pessoal vai continuar tendo os seus movimentos, vai continuar partindo, portanto, para essa contribuição importante que oferece, fornecendo alimentos saudáveis para a população e se organizando enquanto grupo social. O Bruno chama atenção muito importante porque, muitas vezes, essas questões, essas lutas identitárias, seja pelo homem do campo, seja a luta da mulher, seja a luta dos negros, ela acaba ficando apenas no âmbito da identidade, mas não assume o papel que tem na luta de classes. E aí está a luta de classes exposta, claramente exposta. Então, eu queria ouvir você falando um pouquinho disso, como é que nós vamos contribuir para que os movimentos sociais se consolidem, não reduzam as suas atividades e que deem continuidade. Você deu um bom exemplo na questão do orçamento participativo, dizendo que o orçamento participativo, o pessoal continuou reclamando, escuta, na época do orçamento participativo, tinha isso, tinha aquilo, a gente teve tais benefícios, hoje não tem mais. Isso foi um grande ganho. Na minha leitura, essa narração que você faz aí é de muita importância, porque mostra que, de alguma coisa, esse movimento teve continuidade. Mas eu acho que é fundamental nós pensarmos no processo de organização dos movimentos populares. Eu queria saber de você que contribuição nós, nas administrações públicas, podemos dar para o movimento popular se consolidar. Seja o movimento do Sem Teto, seja o movimento do Sem Terra, os diversos movimentos, vamos dizer, que têm um vínculo com as lutas populares. Queria ouvir você um pouco sobre isso, se for possível. Machado, o Machado quer acrescentar alguma coisa? O Pepe já responde aos dois. Não, não, eu gostaria de que o Pepe falasse. Seu microfone, Pepe. Esse é um enorme desafio, né, Cláudio? Eu queria fazer uma reflexão. A partir da nossa experiência nacional, foi uma experiência, eu sempre digo assim, o nosso governo federal, com os seus acertos, com os seus erros, com as contradições inerentes a qualquer governo, com a correlação de forças no Congresso Nacional, que sempre foi muito complexa, sempre tínhamos minoria. O pessoal, às vezes, não compreendia que o governo de coalizão, esse tal do presidencialismo de coalizão, até consegue ter uma base maior, mas ela não é uma base ideologicamente afinada com... Nós nunca tivemos uma base majoritária ideologicamente afinada com o pensamento nem do presidente Lula nem da presidenta Dilma. A gente tinha ali 130, 140, nos melhores momentos parlamentares, que a gente pode dizer que tinha uma sintonia mais fina com aquele pensamento ideológico do governo, que havia vencido a eleição. Mas a maior parte do Congresso não era. Então, nesse exercício de a gente pensar, ah, mas nós falhamos, o governo falhou porque ele não soube explicar para aquele exemplo que vocês já devem ter ouvido, que ele é bem paradigmático mesmo, é o jovem que mora numa casa do Minha Casa Minha Vida, conseguiu entrar na universidade por causa do ProUni, e não vê, e quando pesquisado por que ele acha que ele melhorou de vida, ele disse que foi graças ao esforço pessoal, que obviamente é verdade, ele se esforçou pessoalmente, graças à sua família, que também é verdade, que com certeza o ajudou, graças a Deus, porque ele deve ter rezado bastante, e deu, ele não vê nada de política pública ali que levou ele a essa questão. Então, o pessoal, o governo não conseguiu politizar as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, acho que é óbvio que o governo tem a sua responsabilidade sobre esse aspecto, mas aí tem o papel do partido também, o nosso companheiro, querido e saudoso companheiro Paulo Freire, eu me lembro que ano de 83, 84, já não me lembro mais em que ano foi, ele esteve aqui na nossa cidade fazendo umas palestras, e a gente foi lá e falou com ele se ele não podia fazer uma palestra para o partido, ele disse, não, eu faço, não tem problema, ele pegou uma noite lá e deu uma palestra para o partido, e a palestra que ele nos fez foi o papel pedagógico do partido, aquelas coisas que só o Paulo Freire, com aquela simplicidade, com a profundidade, a simplicidade que ele dizia. Então, o nosso partido também, o nosso não, os nossos partidos, os partidos de esquerda, do campo popular, que estavam na base do governo, também tinham que ter tido um papel de politização, não é só o governo, nós também falhamos enquanto partido. E os movimentos? Os movimentos sociais, sindicais, populares, eles também têm que ter um papel de politização da sua base social. Eu sempre digo assim, é brabo, vocês já foram prefeitos, vocês sabem como é que é, o pessoal bate na porta e não perdoa, os nossos companheiros, inclusive. Eu sempre dizia para eles, a turma do sindicato, olha, não tem problema, vocês não podem ser pelego do governo, vocês podem vir e podem bater à vontade, mas nós vamos explicar o que dá para fazer, o que não dá para fazer e vocês têm que explicar para a base de vocês também. Então, é difícil esse exercício, eu acho que é sempre um exercício difícil, ele envolve contradições, mas eu acho que precisa ser feito, eu acho assim, às vezes os movimentos entram também numa zona de conforto de só reivindicar, né? Então, eu acho que tem que reivindicar e tem que ter capacidade de explicar as coisas também, né? As limitações que tem, as limitações orçamentárias, é lógico, o movimento tem que direcionar, mas o dirigente também, eu me lembro, eu me lembro que uma vez eu era vereador, eu era vereador, e teve uma greve dos garis, ia ser decretada a ilegalidade da greve, já tínhamos dois dias de greve, o prefeito até na época foi condescendente, tentou negociar e não tinha jeito, e eles não coletavam nada do lixo, estava um lixo, a cidade e o lixo só. E daí nós fomos lá numa comissão de prefeitos, de vereadores, falar com o prefeito, o prefeito, pessoal, vou decretar a ilegalidade da greve. Nós saímos da reunião com o prefeito, falamos com os companheiros do sindicato, o prefeito vai decretar a ilegalidade da greve, você tem que fazer uma coleta emergencial, ter aqueles 20%, 30% que tem que ter e continuar negociando. Aí os dirigentes sindicais não queriam ir para a Assembleia defender com isso com medo de perder a base deles. Eu sempre dou esse exemplo, tem que ir. Então, eu acho, Claudio, que é um exercício sempre, é uma linha tênue, é difícil, mas eu concordo, a gente tem que procurar permanentemente politizar, seja no governo, seja quem está no governo, é lógico, no governo vai ser com um tipo de discurso, mas quem está no movimento tem que cumprir esse papel também. A nossa experiência aqui mostrou o seguinte, durante o período que havia participação popular, houve um grande florescimento e fortalecimento das associações de moradores de bairro e de outros movimentos organizados. Os governos posteriores, como eles esvaziaram os processos de participação popular, muitos desses movimentos se esvaziaram. e houve também um processo de cooptação de algumas lideranças, daquele jeito mais tradicional possível, aumentaram o número de cargos de confiança e passaram a dar cargos de confiança para algumas lideranças comunitárias que acabaram se cooptando para um processo mais tradicional da política. eu acho que os processos de participação popular, eles fortalecem essa possibilidade de os movimentos terem vez, terem voz e tentar, inclusive, enfim, como tu falaste, explicar as contradições da luta de classes, o que é ser governo e o que é o poder e o que é o governo. Tem uma diferença entre o poder realmente existente na sociedade e um governo, por mais democrático e popular que ele seja. e eu acho que tem uma outra coisa que no nosso tempo não tinha essa possibilidade, eu tinha muito tênue, as tecnologias da informação evoluíram de tal maneira que a gente pode, hoje, usar muito as tecnologias da informação para fazer processos de participação. Eu tive agora em novembro, no final de novembro do ano passado, de 2019, eu estive em Barcelona e em Madrid, fui convidado para fazer um ciclo de debates sobre o tema da democracia local, do poder local. E eu fui, era um ciclo em Madrid e um ciclo em Barcelona. E como eu sabia que Barcelona e Madrid estão usando muito as tecnologias da informação para fazer processos de participação, eu disse, olha, eu vou, mas eu quero sentar com a turma que faz isso. Eu achei muito interessante, primeiro, o conceito que eles estão trabalhando, eles trabalham em um conceito de soberania digital. Eles fazem lá com software livre, inclusive, eles já disponibilizaram para mais de 300 cidades do mundo, é software livre. Veja bem, e quem participa se cadastra, se cadastra, obviamente, e soberania digital, porque não tem como essas redes, essas redes comerciais liderarem o processo. o processo todo é na rede construída pelas municipalidades, onde o cidadão se cadastra, mas ele tem a garantia da privacidade total dos dados dele, os dados dele não são comercializados no mercado. E não tem como, digamos assim, um grupo de bolsominions aí querer fazer um ataque digital a um processo de participação, porque os caras têm que se inscrever ali. Então, achei muito interessante e eles combinam momentos presenciais com momentos virtuais. E combinam tanto votações, processos de votação, como utilizam essa rede que eles constituem dentro desse conceito de soberania digital, para gerar debates, levantar demandas e, digamos assim, e legitimar propostas. Muito interessante. Os caras lançam uma consulta pela rede e as pessoas começam a interagir com aquilo. Daqui a pouco eles convidam as pessoas que estão interagindo com aquilo para uma reunião presencial. Aí constroem propostas e colocam na rede para as pessoas se manifestarem sobre as propostas. Muito interessante. Uma interatividade, uma agilidade. nós não tivemos oportunidade de fazer isso. Eu acredito que algumas prefeituras nossas precisariam fazer isso. Eu não conheço alguma experiência assim ainda no Brasil, tomara que tenha. Mas eu fiquei maravilhado com aquilo lá. Eu acho que a gente tem que ter um ciclo novo aí dos processos de participação que dialogam também com essa modernidade, digamos assim. Ótimo, Pepe. Inclusive, o Pepe está falando aqui, o Pepe, o Júlio Menezes está lembrando os bancos comunitários. Algumas cidades têm, os municípios têm implementado também bancos comunitários. Inclusive, Júlio, a gente tem aqui no canal o primeiro encontro, o quinto encontro nacional dos bancos comunitários com o Joaquim Mello e tudo. Muito interessante essa questão. O que eu queria citar é que não é só bom para os governantes, seja para o prefeito que vai estar em contato com os seus eleitores ali, com o município, mas também é bom para os próprios moradores da cidade que podem fiscalizar melhor se eles estiverem no programa de governo participativo, de arrastamento participativo. Então, eles vão saber do que se trata, como o Pepe disse, vão saber também de onde vem dinheiro, para onde vai, como se gasta dinheiro e vão poder fiscalizar isso e cobrar e não ficar nessa coisa vazia que a gente tem visto nas eleições aqui, pelo menos no meu município, que é um município pequeno, na Baixada Fluminense, que fica essa coisa fisiológica de tapar buraco, de botar luz na esquina e num profundo debate, assim como o Pepe está aprofundando. Então, é uma coisa muito, essa tecnologia é muito bom para ambos os lados, não é só para o prefeito, para o governo em si. É bom para a população também, que está em contato direto com os seus governantes. Embaixada, e, Cláudio, eu vou passar a palavra para vocês, fazendo as considerações finais e depois para o Pepe. Pepe. Cláudio, e o Valdechado? Olha, eu, assim, achei muito, muito bom o nosso encontro aqui, poder rever o Pepe. Para mim, foi muito, motivo de muita alegria. eu tenho uma última questão que também a gente tem conversado aqui com outros companheiros que nos visitam aqui no programa, é sobre a questão, Pepe, do poder, a questão da disputa da hegemonia. porque, veja, você, que é um quadro político, as nossas experiências, a experiência do Cláudio, a minha, de tantos outros companheiros, passamos pelo governo, a gente não tinha só em mente a ideia de governar, a gestão em si. a gente estava preocupado em construir um processo de transformação, através da nossa ação como governantes. Mas aí tem a questão da alternância de poder e tem aquilo que você abordou sobre a cooptação de lideranças, porque quando você sai do governo ou quando você não faz o sucessor ou quando você não se reelege ou algo do tipo, você acaba tendo que verificar que o teu sucessor de outro partido, um partido conservador, ele vai destruir tudo o que você fez e desconstruir, na verdade, o que você fez. Então eu queria que você falasse um pouco no curto tempo que nos resta aqui, mas se você puder dar uma passada, é sobre essa questão do legado. A questão do legado como um elemento constitutivo de uma visão de poder, de uma visão de transformação social. Como é que você vê isso? Sobretudo você que está na disputa, com enormes chances de sair vencedor, porque mesmo o orçamento participativo, que foi uma experiência de empoderamento dos setores populares, porque nós trabalhamos para que os setores populares assumissem o protagonismo cidadão de decidir, de ter uma cota de poder, por menor que fosse. Mas isso escorregou pelas mãos de muitos dos companheiros e companheiras que viveram essa experiência, escorregou pelas mãos. Porque aí, depois, um longo ciclo que nós ficamos fora do governo, isso foi desconstruído, mas ficou o legado. Então, eu queria que você trabalhasse um pouco o tema do legado. E aí, Bruno, para a gente não criar uma descontinuidade, o Cláudio poderia entrar agora também na sequência para deixar o Pepe para fechar o programa. Perfeito. Eu, na verdade, quero ouvir o Pepe falar sobre essa questão do legado. Eu também tenho uma valorização muito grande para isso, e o Pepe, quer dizer, você já construiu tanta coisa, vieram os outros para destruir, mas a gente está vendo pelo nosso chat a quantidade de gente que está aparecendo aqui para dizer que você vai ser o prefeito, que você é o cara, que você é a pessoa que está preparada para administrar a sua cidade. E eu não tenho dúvida de que isso é real. Eu até tenho a sugerir a essas pessoas que estão participando, porque esta entrevista vai ficar gravada, ela está disponibilizada. E o Pepe aqui deu uma sequência de informações e comentou assuntos de tal importância que pode ser perfeitamente levado para os bairros da cidade de Caxias, para grupos sociais, para assistirem isso, para ver o Pepe falar a respeito dessas questões. Então, isso eu acho que é de grande importância se a campanha do Pepe aproveitar essa gravação e levar o debate dentro de determinados círculos. E pedir para as pessoas para clicarem, para fazerem o compartilhamento dessas discussões todas, porque mais gente vai ter oportunidade de ver. E eu não tenho dúvida, quem assiste o Pepe não fica com dúvida também em relação à importância que ele tem e o papel que ele vai cumprir. Mas eu queria, de qualquer maneira, Pepe, se ainda der esse tempo, que você nos dissesse o que você pensa a respeito dos bancos comunitários. Se isso é possível, se dá para pensar na moeda específica, social, como é que você vê isso? É possível. Você, na verdade, é uma referência para a gente. Se você fizer aí, certamente outros prefeitos das nossas regiões também vão se apropriar dessa informação, porque você vai saber fazer. você tem a experiência local e nacional que vai permitir a gente andar por outros caminhos. Então, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, quero agradecer a sua assessoria, por ter nos dado tanta atenção durante esses dias para que você pudesse estar conosco. E quero dizer que você é uma referência. E, portanto, saiba que nós vamos acompanhar sistematicamente as suas falas, as suas manifestações e a sua experiência que certamente você vai construir inovando lá em Caxias. Então, por favor, Pepe, fala com a sua turma da assessoria que nós estamos muito agradecidos. E saiba que você tem o nosso abraço e as nossas vibrações para a grande vitória. Queremos comemorar com você. acompanhe o Cláudio aí nessas considerações, deixe um forte abraço ao Pepe e muito boa sorte aí na sua trajetória. Vamos ficar antenados aqui, eu de Piracicaba, o Cláudio de Rio Claro, o Bruno do Rio de Janeiro, enfim, nós vamos estar atentos aqui ao desfecho da eleição em Caxias do Sul. Forte abraço, Pepe. Então, o Baixado, acho que é isso como tu falaste, a gente não viu assim, vamos para a prefeitura para fazer um governo só. A gente sempre pensou num processo de construção de uma política e uma cultura que pudesse se transformar numa cultura hegemônica no sentido de uma transformação social mais profunda, o espaço do poder local como um espaço de mostrar que é possível fazer uma política voltada para a maioria da população, governa para todos, mas prioriza quem mais precisa e vai construindo processos de inclusão. A gente sempre pensou dessa forma. Aliás, acho que continuamos pensando até hoje. E governar é sempre aquele desafio enorme. Eu nunca me esqueço de uma palavra do nosso querido companheiro Olívio Dutra. Nossa primeira grande experiência de governar aqui no Rio Grande do Sul foi o Olívio quando ganhamos a eleição de Porto Alegre em 1988. E o Olívio, lá no primeiro ano de governo, muito problema, dificuldade financeira, econômica, coisa e tal, o Olívio cunhou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, governar para um partido socialista e transformador que nem o PT, governar no capitalismo é uma enorme contradição. Claro, porque a gente tem sonhos muito mais profundos do que aqueles que a gente pode eventualmente conquistar a partir da prefeitura. Então, eu acho que é isso, concordo inteiramente com o que o Machado colocou da necessidade de a gente pensar uma dinâmica mais ampla. sobre a questão do legado, eu acho assim que o ideal era que as políticas fossem políticas de Estado e não políticas de governo. Tudo que a gente pode materializar na lei, não que a lei não possa ser mudada, os caras podem nem mudar a lei também, mas o ideal é que o que está na lei não é só uma política de governo, tem que ser cumprida a lei. Nós tivemos todo um debate aqui sobre se botava na lei o orçamento participativo, não botava na lei. A conclusão que nós chegamos é que não adiantava no caso do orçamento participativo colocar na lei, por conta do que a Constituição Federal diz lá, que o orçamento é uma peça privativa do Poder Executivo. Então, dentro daquela parte que o Poder Executivo elabora, a peça orçamentária, ele pode abrir processo de participação. Então, nós pensamos, pelo menos foi o debate da época. esse debate foi se perdendo também, hoje pouca gente fala em processos de participação popular, e eu acho que tem que retomar esse debate, com certeza. Agora, muitas políticas públicas que nós amarramos em lei, elas até hoje existem. Pode ter sido fragilizadas, pode ter sido esvaziadas, mas elas existem. na nossa experiência, o processo de participação popular, que ficou mais no imaginário popular, foi o orçamento participativo. Isso a gente encontra, mesmo hoje, caminhando, fazendo campanha, as pessoas nos falam, tem qualquer orçamento participativo, coisa e tal, minha rua foi pelo orçamento participativo, a escola foi pelo orçamento participativo, então tem ainda uma memória. Mas é um legado político, não é um legado de uma política pública, enquanto política pública, ela deixou de existir. porque vieram outros governos e foram esvaziando, esvaziando, até acabar. Agora, vou pegar dois, três exemplos. Nós não tínhamos uma Secretaria da Cultura, nós criamos uma Secretaria da Cultura, criamos lei de incentivo e criamos fundo municipal de apoio à cultura. Existe até hoje. Eles mudaram o nome, mas é a mesma coisa. E os artistas e produtores culturais brigam muito para que tenha recurso no Fundo de Apoio à Cultura. E agora nos apoiam muito, porque está muito mal essa política, eles olham para nós e viram que não só nós construímos essa política, mas que ela foi importante para o crescimento cultural da cidade e temos muito apoio no meio da classe artística e o pessoal da área da cultura. Então, está lá o fundo, está a Secretaria, está lá a lei de incentivo, aí, o mesmo na questão do esporte e lazer. Nós criamos a Secretaria do Esporte e Lazer e criamos um fundo de apoio ao esporte e lazer. Também foi esvaziado, mas ele ainda existe. Nós criamos um fundo de desenvolvimento rural. Esse, sim, foi muito esvaziado. Nós estamos dizendo agora que nós vamos resgatar ele e vamos mudar a lei para que ele possa também apoiar os empreendimentos de agroturismo, para fazer roteiros de agroturismo e não só financiar ou apoiar projetos produtivos agrícolas, digamos assim. Também pode ser um receptivo turístico numa pequena propriedade rural. O cara pode querer fazer alguma coisa de degustação do vinho colonial dele, enfim, ou fazer um café colonial, alguma coisa assim. Então, tem coisas que ficaram porque estavam na lei. Então, acho que sempre que a gente pode colocar na lei municipal aquilo que é uma política pública importante, ela vira uma política de Estado, deixou de ser uma política de governo. O governo é o seguinte, pode dar uma esvaziada, eventualmente pode até revogar, mas ela está amarradinha lá. Então, acho que essas questões são impõe-se desse debate de Estado, política de governo. E isso também está diretamente relacionado a outro tema que nós discutimos antes, o que fica de consciência política, o que fica de consciência de classe, o que fica no imaginário das pessoas como coisas importantes pelas quais elas devem lutar. E, se alguém quer destruir, elas devem lutar contra a destruição disso. Então, acho que tem um pouco relação com essas questões que a gente discutiu antes, da formação da consciência política das pessoas. Muito obrigado, Pedro. E, só para concluir, a Associação Comunitária de Crédito, Banco Popular, nós criamos aqui, em parceria com o governo Olívio, na época, existe até hoje. E, agora, durante a crise, ajudou muita gente, porque eles trabalham no microcrédito. aqui, as nossas, aqui do Rio Grande do Sul, que foram criadas várias naquele período, quando a gente está no governo do Estado, elas dão uma florescida. Quando entram os nossos adversários no governo do Estado, elas dão uma murchada, não morrem, ficam com alguma dificuldade. Tavamos no governo federal, também elas cresceram. Agora, elas estão, novamente, para um momento que não tem nem governo federal, nem governo estadual, mas elas estão lá, presentes, permanentes, e eu acredito muito, acho que a gente tem que estimular e apoiar, sem sombra de dúvida. Claro, foi um enorme prazer rever esses amigos tão queridos. Vamos esperar que passe essa pandemia, que a gente crie a eleição, e aí a gente convida vocês para participar aqui de alguma atividade nossa. A gente se encontra aí numa galeteria, comendo um bom galeto, uma massa, porque é uma região de colonização italiana, e tomando um bom vinho aqui da região. Muito obrigado. Muito obrigado, Pepe. Eu queria também agradecer, deixar um agradecimento especial para a Sibeli Passos, que fez aqui um superchat muito generoso para a gente. Agradecer a presença de todo mundo, da audiência. Tem muito apoio aqui para você, Pepe. A gente está torcendo aqui na torcida também. Boa sorte para a campanha. E as portas estão abertas aqui do Canal Resistente. quando quiser voltar, é só contatar aí o José Luiz Machado, o Cláudio de Mauro, que as portas estão abertas. Muito obrigado. Não se esqueçam que amanhã tem a revista de sábado, aqui no Canal Resistente, às 11 horas. E bom fim de semana, e vamos que vamos. Até a vitória. Um abraço. Boa noite para todos e todas. Um abraço. Muito bem. Cadê o Bruno? o Bruno já saiu? Está sem som. Sem som, Cláudio. Sem som. Machado, na próxima semana, então, tem o rapaz lá de Frutauna, do MSP.